Minha família living alright Aqui na minha bolsa estampada Dior Pus fé no meu sonho, não precisei de sorte Giordano 380 sem porte Fiz e corre o risco, meu nego foi melhor Maconha prensada no estilo favela, seda transparente De cara pro mundo, esperando o lucro, pensando pra frente Sei que eu não sou mais um, já consegui Foram várias etapas, mixtapes e um Album, lidinho e te deem focus, Michael Jackson, Moon Alker, sei que eu não sou mais um Na minha praia bate a onda forte Na minha pola um jacaré me morde Seu mantra, quem tem vez de falar mal não fodia Hoje eu comprei Louisville pra Choria De tarde gastei 10k no shopping De fato sem me tirar no cap Fiz minha sorte 7, 7, 7 Isso parece simples, já me chamam young boss Longe dos fake niggas, nunca pegam young bro Tudo antes dos 30, meu nego não foi sorte Fiz e corre o risco, meu nego foi melhor